Música Cheguei, mó tarde na fila do talento Agora eu vou te avisar, cê ainda não passou Então a fila do talento eu vou mostrar Por isso, aqui agora cê rima com mota Sabe com o que rima? Com a sua derrota Por isso, tô fazendo a rima Agora fique, não é speed freak Mas é need for speed Se tô LWA, eu chego assim É tipo MW, porque eu sou Logo mais procurado, cê não consegue É mó joan's dead Fazendo a rima, agora eu fodo mais do que o Pede do filme, então agora cê perde Então, eu chego fazendo O free nessa sessão, cê é fila do talento Então agora na moral Cê perde, porque eu já passei, cê ainda passou mal Puta que lamarda Que que foi isso, papai? Esse round foi demais Paralho pro Rafael Paralho pro Mota 1x0 Mota Mota recomeça, vai que vai Vai que é só Agora eu vou te avisar Nem com carrento de... Já é Vai aí, Yuri Salva aí, parque Aê família, aproxima mais aí Pra todo mundo ouvir Vem, amor Votou, voltou, voltou Mas vai acabar Vai acabar, mano Vai acabar, vai acabar Vai acabar, vai desligar Deixa o beat Deixa o beat Vai do jeito pra eu tô mesmo Vai, Yuri Deixa o beat Deixa o beat Deixa o beat Vai que vai, então vai Vem, amor Agora com a conta Cê citou carro Nem com uma caravana De carreto Você vai ganhar Então por isso Agora que eu te espanco É caravana Eu nem sou o Silvio Santos Mas tudo bem É bem na disciplina Se é caravana Eu vou tacando Aviãozinho de rima Se eu gostei Vem, não vai E nessa fita Truta Agora o Mota Vai te ensinar Sabe por que? Eu faço a rima Agora cê perece Tipo logo O Tevis Neste Fazendo uma rima Agora você desce Cê não cresce Tuto Agora vê Se esquece Ganhar de mim Cê não vai É seu fim E eu causo nessa fita Agora é sessão E I win Ooooooooh Vai todo sim Vai, mano 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 No talento de rimadalinha Não se cruze Você é mentiroso Você não é win O trouxa Você é You lose Então Cê tá ligado Porque você ramela Quando tenta fazer O improvisado Ele é igual o Ted Eu falo na questão Por isso que é gordinho Que esse trouxa Tá engolindo o algodão Ooooooooh Então pra mim Você é desqualificado Então cê tá ligado Que eu não tô na Rússia E aí Patricinho Olha lá Você perde nessa Prússia Que cê tá ligado Segura essa astúcia Cê é gordo Agora eu faço o gol de zelo ursinho de pelúcia Ooooooooh 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 Terceiro Ooooooooh Terceiro Ooooooooh Terceiro Ooooooooh Terceiro Ooooooooh Terceiro Ooooooooh 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 E tá segurando essa fita que você nunca sentiu Fazendo a rima hoje você perde o ar Não sou bomba atômica hoje você me chama de bomba Kizar Ooooooooh Eu ga白 Ooooooooh E aí целibEstou Ooooooooh �도 Chega! Barulho pras rimas do Refel! Barulho pras rimas do Mota! Mais uma vez! Refel! Mota! Friçalha do campeão! Friçalha do campeão! Demorou! Já que nós citou o talento atômico Chegando minha rima sim, agora os cara ouve ficar tonitô Chegando minha rima sim, N de fora expedia o tonitrô Chegando a rima o resto não é retrô Rinha no metrô, mas a gente vai nos trilhos Seguindo esse caminho, agora é tipo o esmerilho Céu rebel, a gente faz a rima que fere Chegando então, agora os cara discernem Então os cara discernem e sentem na epiderme Como nós manda rima boa e o verso não é feia Cê tá ligado? Tá no vaso sanguíneo Quando pergunto o que é rap eu falo que corre na veia Aê! É foda isso mano! Mandar de um jeito o que eu faço o bagulho não é omisso Às vezes não entende a rima pelo amor Não entende a rima mas o que eu faço é sem pudor Então fazendo a rima que incendeia ou incendeia Fazendo corre nas veias pra representar logo a veia Por isso a gente nunca vai parar no verso que a gente segue pra continuar A saga continua e eu nem sou nocivo Mas eu faço minha rima agora tipo lá no escribo E é agoro que é duradouro Chegando a rima eu chego porque os versos não é prata Nós aqui é tudo ouro É nós é tudo ouro sem ódio Minha coroa família medalha e meu filho pódio Aê! Cê tá ligado? Porque o verso vai no improvisado então Vem rapidão na sessão que eu faço nessa fita A gente identifica agora que eu faço não tô brincando Eu tô com o Mota que é pesado Eu faço no improvisado enquanto isso O beatbox e o Yuri tá arregaçando então Vem com nós assim bem pesado aliado Fazendo simples um verso que é bem bem qualificado Então cê tá ligado que eu faço no improvisado Mota muito parabéns porque você é um desgraçado! Mota muito bem